Uma forte chuva de granizo afetou várias cidades mexicanas na tarde de hoje, dia 6 de julho, deixando vários carros presos em bloco de gelo que foi formado nas ruas no município de Trauneplanta. A equipe de proteção civil, bombeiros e outros organismos trabalharam no local para resgatar pessoas que ficaram presas em seus carros, durante as quais um motorista de 40 anos não resistiu às baixas temperaturas. Três outros homens foram levados para um hospital com sintomas da hipotermia. Dois bombeiros também sofreram as consequências de baixas temperaturas durante o desempenho de seu trabalho e foram levados para um centro de saúde. A forte tempestade afetou várias colônias de Trauneplanta que ficaram cobertas de branco, de acordo com vídeos e fotografias que compartilharam algumas pessoas através de redes sociais. Além de planel plantas, as chuvas fortes também afetaram outros municípios de Edométrica, como Atsapã, de Zaragoza e Zumbangún. E o outro carro também está parado. Está terrível. Está impactante. Essa é a rua de Copacatebe, no cirúlis. Está terrível. Aqui o carro está atrasado. Não pode avançar. De lá. Se trata de... ... 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